Até que no Cruzeiro uma vez, aí entrou um diretor, que eu chamava ele de Zorro, que ele só andava de preto, diretorzinho, que era o Perrella que me levou. O Perrella me levou. E já queria me levar em 95. Falou, vou mandar um avião te buscar, tu vai ser o Cruzeiro. Eu falei, não posso, eu não vou deixar o Fluminense. Mas eu vou, amigo, quer ser meu amigo, não faça mais isso. Eu não vou trair o meu clube. E ele teve que sair para Brasília porque morreu lá um vice-presidente, um vice não sei o que. Daí ele teve que ir para Brasília. Aí entrou o diretor, sem nenhuma experiência, o cara ia chegar no quarto. Olha, eu conheço as bases do Cruzeiro, porque o Cruzeiro é uma casa ótima de trabalhar. Até toca um, toca dois, toca três, toca de tudo fazer jeito. Parece até um monte de coelho. O coelho para lá, toca, toca. Era para o coelho ser o Cruzeiro, não a raposa, porque tem um monte de toca. Até toca, até toca, toca um, toca dois, toca três, toca, toca de tudo fazer jeito. Eu não conheço ao vivo do Cruzeiro quando toca. Não vou dizer para você. Tá bom. Eu que estou dizendo. Esse jogador, uma delícia de jogador. Que maravilha. Você não acha? Não, se você não acha, eu falei, posso falar uma coisa para você? Tu não vai ficar burrito comigo, não? Eu não acho porra nenhuma, meu irmão. Eu só sei fazer isso, eu faço isso, desde que eu nasci. Desde que eu nasci. Qual que era esse jogador que ele chegou, você pode falar? Passou muito ano, um monte de anos. Não, não, não. Mas joga ainda, vocês... Era um jogador da base e ele gostava do Roger. Roger. Roger Flores. Adorava o Jorge Flores. Ele ia jantar toda noite com o Roger Flores. Aí ele queria impor que você colocasse o Roger como titular. Quando ele treinar direitinho, ele vai jogar. Quando ele não treinar, ele não vai jogar. Acabou a porra. E aí vai por aí. E vários outros jogadores.